Música Fala ai galerinha, beleza? Quem ta falando aqui é o Arun E seja bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Molecada, hoje é a hora do boss O que que ta acontecendo? Pra vocês que não tão entendendo bulufa nenhuma Todo mundo ta reunido aqui, ó Cês tão vendo Gustavo ta aqui Quem mais? Opa Que doido Aqui ta pelo menos o Gustavo Alguém tem mais, ó O Chris Brown ta ali pro lado Ou seja, tudo isso aqui ta hoje aqui Porque são 30 minutos de hora do boss Molecada, não vamos perder tanto tempo Eu peguei todos os melhores pokémon que a gente tem No caso, é o Lugia É o Rishiran É o Silvali E é o nosso Hydragon E a gente vai pegar E batalhar contra esse pokémon Visando No caso Uma pedra Ou então Uma Master Ball Beleza, molecada? É isso que eu to querendo Por exemplo Tem esse Camerupt aqui Eu sei que esse Camerupt Ah, o Edu vai chegar primeiro que eu Não O Edu chegou primeiro que eu Só que o Edu eu acho que vai deitar esse diálogo aí dele, viu? Porque esse Camerupt, se eu não me engano É pokémon de lava É, ele perdeu Enfim Temos um Mawile aqui Vou fazer o seguinte Mawile, ele é metal E psíquico Então eu vou dar um ataque de fogo nele Já foi de uma vez Mawile Ó, ganhamos até uma Elytra Da hora Tá Eu vou tentar Com todas as forças possíveis, molecada Ó, um Black Charizard ali Eu vou tentar com todas as forças possíveis Achar Mais pokémon raros e lendários Porque assim vai fazer com que É, eu venha com a Master Ball, mano Por exemplo Ó, essa aqui é uma Nossa, eu até esqueci o nome dessa bicha aqui Da Jansi Nossa, Jansi deu uma só na gente Tá, ela é fada, né? Se ela é fada Putz Nossa Não vai dar isso aqui não Não vai dar não Ice Fang É Isso aqui, pelo jeito, não deu Não vai dar Ela Dá uma paulada só em todos os pokémon nossos Esse Pinsir aqui Esse Pinsir aqui dá Esse Pinsir aqui dá Vamos no nosso Reshiram Vamos usar o Flamethrower Beleza E aí a gente termina com o Lugia Porque o Lugia tem o Aeroblast O Aeroblast é tipo Voador E é nóis Show de bola Mentira Já conseguimos a Master Ball, velho Conseguimos uma Master Ball Que show, velho Que show, mano Ó, aqui tem um Mano, não dá nunca Desse Garchomp aqui, molecada É impossível Por isso que eu nem vou perder meu tempo Mas esse Gyarados aqui Eu acho que a gente consegue Vamos ver Vamos ver esse Mega Gyarados aqui Eu vou usar no Dragon Pulse Eu vou usar Dragon Pulse Nossa, era pra ter dado um dano bom Mas não deu nenhum, mano Nem sei o que eu vou usar agora Ancient Power Tá A Hydro Pump não é bom Eu vou usar o Extra Sensorial Nossa, super efetivo Tá Se o Vale Se o Vale, mano Eu vou te falar Que eu não faço ideia no que usar esse Gyarados Porque eu não tenho Pokémon elétrico E muito menos ataque tipo pedra, mano Caramba, velho Eu vou usar um ataque tipo Dark Aqui mesmo É o que vai ser É, não vai dar pra Pra derrotar esse Gyarados aqui não, molecada Esse Gyarados aqui Tá muito, muito longe, mano Não adianta Não adianta nada que eu faça aqui Não vai adiantar nada, mano Então tá Ele vai derrotar a gente Não tem problema Ó, o nosso Hydreigon Vou até escapar aqui Esquece Mas nós já temos Nossa primeira Master Ball, mano Isso é muito bom No caso Quando vier um Pokémon E super, hiper, mega Tipo assim Que a gente queira muito Por exemplo Vamos batalhar aqui Contra esse Scissor Esse Scissor tem um Flamethrower aqui Que é um ataque de fogo Que dá super efetivo nele E vamos pegar essa Scissorite aqui Show de bola Show de boleta Tá Ali tem o Stilix A gente também pode pegar E dançar em cima do Stilix Porque o Stilix é Pokémon tipo Metal E, mano Já sabe, né, mano O nosso Reshiram tá aqui pronto Pra acabar com a vida Com a sua vida, Stilix Vamos lá Beleza Foi uma só Beleza O Stilix não deu um ataque muito bom Conseguimos Harry Candy É nóis Tá Aqui tem um Bennett Aqui na frente Agron Beleza Mega Agron Mega Agron Mega Agron a gente consegue fazer alguma coisa Vamos lá Reshiram de novo Ataque de fogo Beleza Ai, 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 a gente precisa atacar primeiro Não atacamos primeiro Nossa, agora Tá O Agron Ele é tipo metal, né, mano Se ele é tipo metal Ele é tipo metal e pedra Véi Ou é lutador Ou é água, mano Eu não tenho nenhum desses aqui comigo, mano Não tenho nenhum, mano Nenhum, velho Nenhum Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um Crunch aqui mesmo Só pra atacar mesmo Nossa senhora Que Que decepção Tá, o Lugia vai O Lugia vai ajudar Porque ele tem a Hidropump aqui E ele vai acabar com essa Com essa farra Meu Deus Não conseguiu Por favor, Lugia Por favor, Lugia Lugia do céu Não O que você tá fazendo, velho Agora lascou tudo A gente não vai conseguir Olha só a vida dele Ah, mentira Mas conseguimos Beleza Não entendi nada No fim acabamos que conseguimos, velho Um Galade Beleza Galade O Lugia já consegue Já dá um Já dá um troco aqui nele, ó Com o Aeroblast Beleza Vamos mirar, então Em mais uma Master Ball assim, molecada Porque, velho É o que eu tô querendo aqui, mano Eu vou até usar um Hidropump aqui Nem precisava desse Hidropump aqui Mas tamo junto Shell Bell Beleza A gente tá pegando bastante item Isso é interessante Então, beleza Ó, tem um Mega Heracross aqui Heracross, já sabe Lugia neles de novo, mano Lugia neles de novo, ó Aeroblast Nossa, sobrou um de vida Eita Olha o dano desse Que isso Você viu o dano desse Heracross Zoom Lens Cobaberry Slime Ball Vamos pegar tudo Vamos pegar tudo Depois eu vou usar tudo E vou colocar tudo aqui Na nossa Na nossa caixinha, ó Vamos já Pegar e Deixar tudo ali Beleza 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 Vamos dar aquele famoso Pokerril Vamos tentar agora Esse Camerupte Porque esse Camerupte aqui, molecada Esse Camerupte aqui Eu não sei se vocês sabem Mas esse Pokémon aqui Ele praticamente Dá muita Master Ball Ou seja A fraqueza dele é água Ele leva 4x de água Só que nós temos aqui Nossa, nós não temos nenhum ataque bom aqui Pra te falar a verdade Mas eu vou dar um Dragon Pulse aqui por enquanto Vamos lá Beleza, deu dano Nossa, ele deu um ataque só Tá, o Lugia vai ter que derrotar ele com o Hydro Pump É isso Boa, Lugia Boa Veio o Camerupte O Ice Glass Não veio o que eu queria Tá, 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 tá Tem outro ali na frente Tem outro ali na frente Vamos lá então Nossa, eu quero muito Eu quero muito, muito mesmo De verdade mais uma Master Ball, mano Cara, isso vai ser importante Cadê, 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 cadê Ai, só sobrou Tem um Mawile ali, mano E tem uma Galade aqui Mas eu vou no Mawile Shine ali, mano Aproveitar que o Reshiram aqui já tá pronto Já pra derrotar ele Se ele é Todos esses Boss Legendary aqui, molecada Lendários Eles tem mais chance de vir a Master Ball, beleza Então Cara, ainda bem que a gente pegou esse Reshiram Esse Reshiram tá ajudando a gente pra caramba Power Uncle Beleza Ó Já é o segundo que nós temos aqui de bracelete A gente tem o Power Belt e o Power Uncle Show de bola Show Muito show de bola, de verdade O Gyrods ali eu não consigo Ó, um Darumaka Tá, o Gyrods eu não consigo nem lascando O Alakazam, velho A gente pode tentar com esse Silvale aqui, mano Porque tem A gente tem um Exciser Vamos ver Olha, a gente bateu bastante Só que O Alakazam acabou com a gente primeiro Tá, agora, no caso Meu Deus Eu vou usar Ancient Power Meu Deus Não deu dano nenhum Eu vou usar agora A Hydro Pump Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Não demos ataque Por favor, por favor Dá ataque Ah não Por favor Por favor, Lugia Aí Boa, boa, boa Boa, boa Pegamos Alakaziti Star Peace Harry Candy É nóis Conseguimos bastante Conseguimos bastante Vamos dar mais um Poker Hill aqui Beleza Nossa, tem um Shiny Agron aqui Shiny Agron aqui Ah O Dengoso foi primeiro, velho Que droga, mano Tá Deixa eu ver Opa Tem um Stilix ali Um Mega Stilix Tem um Tá nascendo um monte pra cá, velho Tem um Mega Ampharos ali Shiny Nossa, eu vou direto nele, mano Eu vou direto nele Porque o nosso Rechiran O nosso Rechiran, não Na verdade Esse Mega Ampharos aqui, velho Eu não tava pensando Mas a gente tem algum probleminha aqui agora Pra pegar e derrotar ele, mano Porque a gente não tem nenhum ataque aqui Bom, tá ligado Eu vou dar um Nossa, nem sei o que eu uso aqui, mano Eu vou dar um Um Aeroblast mesmo Nossa Senhora Tá Um Hydro Pump agora A Hydro Pump tirou mais Nossa Senhora Ele deixou a gente paralisado Mas a gente ainda deu o dano Ah Não, 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 não Anpharos não faz isso com a gente Aí, beleza Nossa, faltou um pouquinho Beleza, beleza A gente consegue A gente consegue com o Rechiran O Rechiran vai entrar aqui na parada Vai dar uma só E é nóis Que isso, mano Portuga puxou a gente, velho Enfim O que é aquilo ali? Um Mega Altária Tá, Mega Ganger Deixa eu ver o que tem mais pra cá Mega Salamense Tem um Gardevoir aqui A gente já pega e dá no sarrafo dele Olha só que beleza O nosso Lugia dando Aeroblast nele Não tá muito bom pra nós não, hein O que eu tô vendo aqui não tá muito bom pra nós não Que isso, tá recuperando a vida dele, velho Tá embaçado, hein Esse Gardevoir aí tá do demônio Tá, Rechiran vai ter que fazer o trabalho dele aqui agora Flamethrower Meu Deus Esse Gardevoir a gente não vai conseguir derrotar ele, não Só se ele não recuperar a vida agora Recuperou a vida Meu Deus Meu Deus Dá mais um ataque Não deu Tá, o Hydragon agora vai ter que fazer milagre Vai ter que fazer milagre Boa, Hydragon Beleza Cacibberry Eviolite Beleza Veio bastante coisa que eu queria aqui Tá, vambora, vambora, vambora Mega Gengar ali do outro lado Tô de boa Mega Tiranitar ali A gente já vai lá direto pra ele Que isso É um zumbi Tá, esse Tiranitar aqui, mano É a Hidropump na veia Só vamos Nossa, nós vai levar o Sarrafo Nós vai levar o Sarrafo Porque esse bicho aqui não tá ficando O que que eu vou usar contra esse Tiranitar, mano? Eu achava que esse Tiranitar Ia... A gente ia pegar e conseguir dar um dano nele massivo da hora, mano Mas... Não deu não, velho Não deu não Tá, o que que eu vou fazer aqui? Tem o Excisor E tem o Iron Head Os dois dão um ataque bom contra ele Eu vou dar um Iron Head Nossa! Não deu, não deu Não deu, molecada Não deu Não deu, não deu Não deu e eu nem sei Que que eu vou fazer agora Nem eu sei que eu vou fazer agora, mano Tá, pedra não vai atingir ele Fogo também Não, eu vou dar Dragon Pulse mesmo Eu nem sei porque que eu escolhi Nem sei porque que eu escolhi Porque não vai adiantar nada Ele vai acabar com todos os meus Pokémon em uma só Mas vamos lá Vamos lá Lugia tá aqui Ah, o Maicon tá aqui também Nossa, tem um mega... Tem um mega... Um mega coisa aqui, ó Um mega Heracross Vamos Mega Heracross, mega Heracross Reshiram Beleza Beleza Boa, boa, boa Mais um Flamethrower Se aguenta Aguenta, Reshiram Tá, foi bom, foi bom Mas o Lugia aqui agora finaliza com o Aeroblast Jesus amado Quase Lucky Egg Boa, beleza Estamos conseguindo ataques e coisas super importantes aqui, molecada Tô gostando, tô gostando Tem um Groundon aqui do nada Tô achando que esse Pokémon aqui Oxi Oxi Mano, esse Pokémon... Que que tá acontecendo? O que que é isso? Esse Groundon aqui tá bugado, gente Meu Deus do céu Bom, meus manos Basicamente foi isso Na hora do Boss aqui Na meia hora de Boss aqui O que que aconteceu? Vamos lá Vamos averiguar aqui agora Aqui dentro de casa Quais foram as coisas que pegamos aqui nessa hora do Boss Cara, eu vou te falar que eu tô muito feliz Porque eu peguei bastante coisa E vou te falar mais Acho que a gente vai poder utilizar muito delas Vamos lá Primeiro Nossa Diamante Olha o tanto de coisa que a gente pegou De item Nossa, eu vou até separar isso aqui direito Peraí, 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 peraí Vamos lá Nossa Senhora, peraí Vem isso aqui pra cá Isso aqui eu vou pegar tudo Pra pegar e fazer alguma coisinha aqui agora Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui também Deixa eu ver Slime Ball é interessante Isso Isso Deixa eu ver Tudo que for minério Eu vou pegar aqui agora Pão Não sei porque tem um pão aqui E eu vou também pegar Esses ovinhos de dragão Que isso aqui vai ser muito importante Então vamos lá Nossa E temos 17 Harry Candies Então vamos lá Tá Diamante Iron Wingot Isso aqui Isso aqui Vou colocar as Harry Candies aqui Aqui são tudo coisas Tudo coisa de Pokémon Tudo coisa de Pokémon é aqui Nossa, tem bastante Cara, eu vou fazer só Esquece isso aqui Esquece isso aqui Que eu vou fazer um baú Só de coisas de Pokémon Tá Isso aqui eu vou colocar Comida Então isso aqui tá de boa Menos isso aqui Isso, 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 isso Show Isso aqui eu vou colocar Gun Pounder Slime Ball E Blaze Pounder Beleza Vou fazer aqui de novo A Ultra Ball Que tá aqui Beleza E esse aqui Especialmente Eu só vou colocar Esses itens aqui De De Pedra de Mega Evolução E esse aqui eu só Eita Caramba Isso aqui é só bloco Então tá Fica os blocos aí E é nóis Fica tudo aí Tá, eu vou precisar de mais um Vou precisar de mais um desse aqui Depois futuramente, mano Porque o bagulho tá louco Mas olha o tanto de coisa Olha isso, ó Olha o tanto de monstro De mob que a gente Conseguiu derrotar Que dá Solgarite Gengarite Dianisite Hum Charpendite Cisorite E acho que é isso Mano do céu Olha isso aqui Caramba Tem bastante, hein, mano E agora Vamos pegar e usar Aqui desse lado Olha o tanto de coisa Que a gente conseguiu pegar, mano Olha isso Que barulho é isso? Eu, hein Estranho Mas vamos lá É... XP Muito importante isso aqui Pra gente pegar E fazer depois Com que é essa parada Tipo assim Com que D é XP Pra todas as pessoas Que mais? É... Shell Bell XP É... Que isso, mano Deve ser o povo É... XP Candy L Comet Shard Yellow Shard Wise Glasses Choice Scarf Iron Ball Olha o tanto de coisa Bright Pound Soul Gunion Z Meu Deus Isso aqui a gente cagou demais Star Peace Picanion Z Mano, não faço ideia Pra que serve esse Picanion Z Ice Rock Minion Z Olha isso, mano Que louco Nossa, tem até um bagulho de bidril aqui, mano Vou até tirar Fighting Fire É... Nossa, tem um Agronite aqui também Pegar e colocar Magnete Tudo isso aqui Vamos ver O que mais? Cassidy Berry Big Nugget Violete Olha Lucky Egg Peraí Primarium Z Decidium Z Cassidy Berry Big Nugget Violite Shed Shell Aloration Z Zoom Lins Cobaberry Lucky Egg Isso aqui é importante Lagintail Rappel Quick Clown XP Candy Marbock E Sobrou A Master Ball Que a gente conseguiu pegar O Power Belt E o Power Anklet Foi isso, molecada Foi isso que a gente conseguiu pegar Aqui nesse evento Olha só o tanto de coisa, mano Mano, essas duas Nossa, sobrou até isso aqui, ó Beleza Essas Duas coisas aqui Na verdade, essas três coisas aqui São Essas quatro coisas aqui São mega importantes Porque O Master Ball Vocês sabem o quanto de raro que é E captura o Pokémon De uma só vez Power Anklet Eu acho que essa aqui Dá IVG Speed E Power Belt Se eu não me engano Ou é ataque Ou é defesa Ou é um dos dois E Dragon Egg É super raro De conseguir essa Badarosca Então, molecada É isso Eu espero que vocês tenham gostado Meus manos Se vocês gostarem Já sabe Deixe o gostei Não se esqueça De se inscrever no canal Eu vou ficando por aqui Até amanhã Um grande abraço E tchau